Essas velas vai ser difícil pegar Olha o tanto de cera que tem Oi gente Ai gente O canal completou 100 mil inscritos Uhuuu Gente, chegamos a 200k No youtube Com direito a bolo de sorvete Porque eu não como bolo normal, não sou chegada Eu fui lá e comprei um bolinho de sorvete pra gente Eu queria que vocês estivessem aqui Pra eu comemorar junto com vocês Dar um abraço em cada uma Deixa eu apagar essas velas Porque senão vai encher de cera o meu bolo Olha que fumaceiro Arthur pega aqui pra mim Arthur é meu irmão, ele não quer aparecer Gente, então eu quero agradecer Imensamente do fundo do meu coração Cada pessoa que é inscrita no canal Cada pessoa que clica em gostei Que compartilha Eu sei que parece clichê, mas não é Do fundo do meu coração Sem vocês Nada disso estaria acontecendo De 100 mil pra 200k O canal foi tão rápido Que nem deu tempo de chegar A minha plaquinha ainda do youtube Então eu só tenho a agradecer E dizer que vocês mudaram a minha vida De verdade Eu falo isso do fundo do meu coração Nunca imaginei que o canal fosse crescer E crescer tão rápido E eu tenho muita sorte Por ter pessoas que me seguem tão fiéis O número de like é muito grande Perto do número de dislike Então eu percebo o quanto que eu sou querida por vocês O quanto que vocês gostam do meu jeito simples O meu jeito caipira de ser Quando eu puxo o R, porta, porteira O quanto que vocês gostam de mim E isso me deixa muito feliz E eu só tenho vontade de gravar De melhorar a cada dia mais Então gente Bora comemorar E pra comemorar Aqui juntinha com vocês Eu vou fazer um Bia por durante 7 dias Então vai ter vídeo Todos os dias Às 8 horas Aqui no canal Por durante 7 dias Então se você tem alguma sugestão de vídeo Se você quer ver algum tema de vídeo aqui no canal Deixa aqui embaixo nos comentários Se você gosta de vídeo de make Se você gosta de vídeo de hidratação caseira Deixa aqui embaixo a sua sugestão E muito obrigada meninas Obrigada mesmo Então avisa as amigas As primas A irmã Que a partir de amanhã Às 8 horas no canal Terá vídeo Todos os dias E eu já adianto pra vocês Que amanhã o vídeo Será sobre a minha Penteadeira nova Gente, então ó Primeiro pedaço É pra vocês Só que eu que vou comer Esse bolo aqui Na verdade não é bolo É bolo de sorvete Muito bom Não se esqueçam Que terá Bia por 7 dias E fiquem ligadinhas Aqui no canal Então é isso aí gente Um grande beijo Muito obrigada Obrigada Senhor também E continuem assistindo os vídeos Fiquem com Deus E tchau Tchau